Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui no sítio Serrota do Gavião, zona rural de Altinho. Rapaz, passando aqui, reconheci uma pessoa ali, minha gente. Vamos conversar com ela. Só explicando aí, pessoal, passando a máquina na estrada de Itaquara, na PE 147. Para melhorar o acesso para nossos pontos turísticos. Então pessoal, acompanha nós aí no vídeo, nessa manhã de hoje. Dia maravilhoso, 19 de setembro de 2022. Canal Riqueza do Interior. Está aqui nessa região maravilhosa. E vamos registrando também. Momento ali, a máquina dando uma ajeitada na estrada, na PE 147. Ligar o Tinho, a cidade de Caruaru. Então pessoal, vamos ali fazer uma palestra bem bacana, está certo? Com essa pessoa, está na atividade que ela mais gosta ali. E a gente vai lá conversar com ela, pessoal. Mas antes disso, já vou mostrando para vocês aqui, rapaz. Vai ter coisa boa hoje, viu? Olha quem está aqui ajeitando o fogo. Olá pessoal. A câmera Mê. A câmera Eliane. Ajeitando aqui o fogo improvisado, não é isso Eliane? É, improvisado porque esquecemos até a grelha. Mas vai dar certo. Vai dar certo, olha. E esse peixe é a? Tilápia. Tilápia, né? É. Olha para aqui, pessoal. Agora ainda não é ela não, viu? Que eu vim conversar não. Está ali, rapaz. A gente vai conversar com ela agora. Acompanha nós aí no vídeo. Eliane aqui é a cozinheira. É. Certo? Certo? Hoje é 19 do nove, né? 19 do nove. 2022. Não errei a... Atenção a data hoje. Isso. É isso aí, pessoal. Acompanha nós aí no vídeo, está certo? Então, pessoal, acompanha nós aí no vídeo, está certo? Vamos fazer uma palestra ali com essas... Com essa senhora, rapaz. Com certeza, minha gente. A gente está vindo agora do terreno. Estava dando uma limpa lá. Passando aqui na... Na beira do açude. Olha que maravilha, ó. Que riqueza, pessoal. A gente fez uma matéria aqui até com o amigo Patrício. O irmão do nosso amigo Pedro. Porta abraço a todos eles. E esse açude, rapaz, estava na lama, pessoal. Praticamente. E aqui, minha gente, já vou registrando uma cena, rapaz. Olha para aqui, ó. Quem está aqui. Eita, cheguei na hora certa, viu? Cheguei na hora certa, rapaz. Olha para aqui, pessoal, quem está pescando. Bom dia, dona Maria. Bom dia, bom dia. A Maria está boa, né? Graças a Deus. Que peixe é esse, dona Maria? Que peixe chama... É o pintado, né? É o pintado, né? Eita, olha para aqui, pessoal. Que maravilha, minha gente. É verdade. Olha para aqui, pessoal. A gente vem do terreno. Nosso amigo Bolinha ali, ó. Tudo bom, pessoal? Bom dia, Bolinha. A gente estava na batalha ali, pessoal. É o filho da dona Maria, o Bolinha. Está nos dando uma força lá no terreno e passando aqui, encontrando a dona Maria, rapaz. Pescando. Na batalha, não é isso, dona Maria? Na batalha. Para ver, está rumo e um rolo. É verdade. É muito bom, viu? É. Um rolo de peixe. Não tem a paria, não. É bom demais, não é? É. Dona Maria, me tira uma dúvida. Com que idade a senhora começou a pescar? Sete anos. Sete anos. Eita. Quando não tinha o que fazer, pegava o quenquinho de coco e ia pescar. E era, dona Maria? Era, porque em casa de ninguém, não é nunca. Estou entendendo. Eu nunca fui para casa de um dos outros, para ficar por casa dos outros. Aí quando não tinha o que fazer, ia para o Barreirinho, pegar um pezinho. Certo. E por aí, eu ia. Quando não pegava a rola, estava para trás de senhora. Sim, senhora. Era, mas sempre, sempre, sempre eu, quando o Thiago chegou, eu ia da escola. Ah. E depois, ele deu o que foi para a escola. E era. Era. E daí por diante, até hoje não parou mais. Não. Só tenho medo de ir para quanto longe. Estou entendendo. Mas se não, a pessoa ainda sai de uma batinha. Vai na hora. O que eles quiseram. Eita, dona Maria. Ô, dona Maria, isso é uma pergunta. Eu fiz um trabalho aqui, e esse barreiro, o açude, né? Posso dizer, estava bem vazio, né? Foi. E agora está cheio, graças a Deus, né? Quer dizer que, graças a Deus, o inverno desse ano foi muito rico, né? Maravilha, mano. Porque fazia tempo que esse açude tinha chegado a esse nível, né? Fazia. Fazia? Fazia. Quando teve aí, no final de jantinho, ainda era vivo o dono daqui, né? Sim. Eu já quero que nós, no final de jantinho, andamos nessa fazenda, depois, foi-te embora e acabou com tudo. Aí, vendeu para esse outro senhor e por aí foi vendendo, aí pronto. É. Sim. O dono de hoje é ver roto. E é? É. Tá certo. Aí muita, tem também o amigo Chico, né? Isso que pesca aqui também. Mas eu pulho, ele põe na rua. Sim. Aí eu digo, eu vou. Daqui casa aqui vizinho, aqui não faz medo. É verdade. O cabal não vai ficar dentro da água. Só pode pescar dentro da água. É verdade. Olha para aqui, pessoal, como está bonito aqui. E é? É. Mas, rapaz... Eu gosto de pescar. Adoro uma pescar. Dona Maria, e por coincidência, a gente trouxe até uma tilápia. A gente ia preparar lá no terreno para a gente comer, mas não deu tempo. Aí a gente está preparando o fogo ali, tá certo? Para daqui a pouco a gente saborear. Tá certo? Agora eu quero saber se fora esse peixe que a senhora mostrou para nós, se tem mais que pegou hoje. Tem esse, gente. olha, rapaz. Olha para aqui, pessoal. Esse é a... Carito. Carito. É, pedago. E é? É. Eita, esse com o cuscuzinho. Cuidado ele ir embora. Olha que maravilha, pessoal. É. Que benção, rapaz. E tem mais grande daqui, porque os bichinhos não saem, não. Estou entendendo. Essa semana mesmo a gente pegou um cabo, hein, velho? E foi? Foi. É, pegaram uma biga por lá. Mas o cabo foi. E foi? E Bolinha? Gosta de pescar? Eu pesco, mas sou muito chegado, não. E é? Está esperando, cara, bota lá. Tem que ter paciência, não é, Bolinha? Eu gosto. É complicado. A senhora gosta, não é, Dona Maria? Eu fico inteira lá. Dona Maria, terapia boa, não é? É. ter paciência. É verdade. Ter paciência. É isso aí, pessoal. É, Lila. Lila não ficou putinho de sair de hoje, não é? Ih, é, rapaz. Eu também. Que maravilha, pessoal. Terapia maravilhosa, não é, Dona Maria? Passa a hora que a gente não vê, não é? Vê. É bom demais. Eita, rapaz. E a isca é o famoso gogo, não é isso? É. É. Minhoca, né? Que benção. Minhoca já preparada, ó. Diretamente da terra, né? É verdade. É, não é aquelas iscas que se compra na cidade, não. Não é isso? É. Dá pra dar na natureza mesmo. Tá certo. É bom demais, uma transformação. É bom. Verdade, Dona Maria. Tá certo. Olha, então, até daqui a pouco, tá certo? A gente saboreando ali o peixe. Certo. Valeu. Valeu, bolinha. Até daqui a pouco. Eliane, deu certo? Deu certo. Eita, pessoal. Essa cozinheira tá de parabéns, viu? Quer sempre fazer? A gente... Eu expliquei ali, Eliane, que a gente ia preparar esse peixe açaíro lá no terreno, né? Foi. Mas não deu tempo. Mas, por coincidência, a gente passando aqui no açude, no sítio Serrota do Gavião, rapaz, encontramos a nossa amiga Dona Maria, pessoal. Oi. A mãe do nosso amigo Bolinha, que tava comigo lá, dando uma treinada. Olha pra aqui, ó. Então, a gente disse, olha, vamos assar esse peixe aqui. A gente tá um pouco atrasado, pessoal, mas encontrando essa pessoa maravilhosa, Dona Maria, tá sempre de portas abertas pra gente quando a gente chega lá, na residência. Seu Olívio, o pai de Seu Olívio. Então, pessoal, olha aqui, ó. Então, Dona Maria, deu uma pausa na pescaria, tá certo? E veio pra cá. Não é isso, Dona Maria? É. Vamos tomar uma coquinha gelada agora, pessoal, um refrigerante e saborear a tilápia, o peixe. É diferente aqui do peixe que a Dona Maria tá pescando, mas é saboroso da mesma forma. Não é isso, Dona Maria? Não. Vamos lá, bolinha? Vamos lá. Vamos entrar em ação. É isso aí. Vamos se acomodando. É. Tá animada por ali. Olha pra aqui, pessoal, que imagem maravilhosa, ó. O açude é cheinho, ó. O pessoal vem pescar, o pessoal pega água daqui, ajuda famílias, é exemplo aí do nosso amigo Patrício naquele dia, né? Ele contando a dificuldade por água, mas Deus é maravilhoso e deu a nós um inverno maravilhoso. Um inverno diferenciado, como possa dizer. Muita chuva, pessoal, aqui na nossa região. Então, ó. Prazer muito grande, uma alegria imensa a gente tá vendo o nível desse açude dessa forma. Pode ter certeza disso. Tô feliz demais. Ali fica a pé pé 147. E aqui, ó, debaixo desse pé de agaroba, a gente vai saborear a tilápia, pessoal. Então, ó, daqui a pouco a gente volta com vocês aí. E o fogo tá todo vapor. É isso aí. A gente improvisa, pessoal, e vamos saborear. O pessoal já tá aqui, ó. Ficou bom o peixe? Preparado? Tá bom. Tá bom? Vamos lá. Agora é minha vez, pessoal. Daqui a pouco a gente volta com vocês. Pessoal, improvisado, bom demais, viu? Depois de uma limpa de mato. Hein, Bolinha? A terra tava seca. E amanhã, eu acho que eu vou visitar a dona Maria. Ih, dona Maria, só porque a pescaria, viu? De vez que vier. Vamos pra tudo aqui. A gente tá aparecendo na terra. Isso aí. Amanhã nós vai. Se prepare que lá nós tá chegando amanhã. Agora, muito bom, pessoal. Aqui na beira do açude, ó. Foguinho, lenha. Eu sou maravilhosa. De imediato, a gente já arrumou uma lenhazinha aqui, ó. Fizemos um fogo, só lembrando, depois a gente vai apagar, tá certo? Deixar da forma que a gente encontrou. Até melhor, vai ficar limpo, né? Mas isso aí... Né, minha gente? A gente fez uma limpa aqui. É bom demais, pessoal. A fumaça tá vindo um pouco no olho, mas não tem problema. Ele já tá chorando, pessoal. É, meu olho é pequeno. Não vai mostrar aí pra vocês. Bacana, minha gente. Peixinho um pouco esfuguiado. Olha, preparado que eu nunca vi um peixe mais ligeiro do que esse para assar, Dona Maria. Ah, não foi? Foi. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Olha pra essas... Foi rápido, não foi, Dona Maria? Olha pra aqui, ó. Eita, minha gente. É bom demais. Faça que nem de João Aluísio. Eu não ando com água. Se ando, eu ando, eu bebo água. Pera, diga. É mesmo. Ando, ando. Não sei, dê. E eu gosto demais, pessoal. Quando encontro um pescador... Eu não sei se Dona Maria conta daquelas histórias de pescador. Tem não, né? Tem, né? Tem, né? Tá pegando um peixe de 20 quilos? Não. Dona Maria disse tem, mas não sabe não. Muito bem, Dona Maria. Bom demais, pessoal. Ela disse pegou um peixe aqui de 15 quilos. O de 20 não, né? Mas o de 15 ela pegou. Mas essa é a história do pescador, é? É. É história do pescador. Parece que diminuiu o tilápia, não. Ainda tem ali, ó. E só tem as três pedras. Olha aí, cima da pedra. E só tem as três pedras. Rapaz, conta essa história direito, Dona Maria. Eu acho que esse peixe veio pela metade. Olha, eu vou dedicando a todos vocês, pessoal. Quem está chegando agora, sejam bem-vindos ao canal Riqueza do Interior. Esse canal que eu sempre falo é família. E diante de uma natureza dessa, pessoal, de uma maravilha, a gente vai finalizando esse trabalho, tá certo? Se inscreve no canal, deixa aquele comentário bem bacana, para a gente estar interagindo com todos vocês. Dá o like e compartilha, minha gente. Então, Dona Maria, muito obrigado, viu? Muito obrigado, senhor. E muito obrigado a ela e o Bolinha. Amém. Muito obrigado, Bolinha. Tchau. Valeu, pessoal. Amém. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Valeu, minha gente. De Deus que vô. Amém. E ativa. Amém.